É só o chucalho! O chucalho velho! O chucalho tá velho! O chucalho velho ele quebrou! Sabia que era! Ele quebrou! Mas por que tá no escândalo por causa de um chucalho velho? É velho! É novo! É um homem! Eu lembro de um velho novo! É novo! Qual é a minha mente que você composta com a batalha? Exato! Obrigada! Acho que sim! Sou muito corajoso em geral! Só que lá hoje estou com uma dor de cabeça! Eu com uma dor de cabeça! Então esticado é melhor não lutar hoje! Mas devemos lutar! Eu não faço questão de uma luta muito demorada! Ah! 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 Aquelas são! Horas! Horas, horas! Quatro e meio! Lutamos até as seis! Paramos pra juntar! Ah! Muito que bem! Então vamos! Vamos! Tchau! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Não fique aí parada falando sozinha desse jeito. Melhor me dizer seu nome em profissão. O meu nome é Alice, mas pronto. Um nome bem pouco. O que significa? Um nome deve significar alguma coisa. Claro que deve. Meu nome significa o meu formato. Aliás, um belo formato. Alice, com um nome como esse, você poderia ter praticamente qualquer formato. Por que você fica sentado aí em cima sozinho? Ora, porque não há ninguém aqui comigo. Não acha que ficaria mais seguro aqui embaixo? Claro que não acho. Se por acaso eu caísse, que não tenha a menor chance de acontecer. O rei me prometeu, de sua própria boca, que levaria todos os seus cabalos e cacauenses. Estou escutando atrás das portas, e atrás das árvores, e pelas chaminés. Ou então, como sabe disso? Está tudo num livro, eu juro. Podem escrever coisas assim num livro? Não! Agora. Sou amigo do rei. E para lhe mostrar que não sou orgulhoso, pode apertar a minha mão. Quantos anos você tem? Dez anos e meio. Errado! Você nunca disse tais palavras. Pensei que queria dizer quantos anos você tem. Se tivesse querido se ter isso, teria dito isso. Dez anos e meio. Uma idade muito boa. Se tivesse pedido o meu conselho, teria dito, pare nos sete. Mas, agora tá. Nunca peço conselho sobre crescimento. Hum, orgulhosa demais? Não, só que uma pessoa não pode evitar ficar mais velha. Uma não pode, mas duas podem. Que cinto bonito, Céu! Não, 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 é cinto. Não, é uma bela graça. Não, 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 não é gravata. Ah, é um cinto maravilhoso. Eu já disse, não é cinto. Se ao menos eu soubesse o que é o pescoço e o que é a cintura... É uma coisa extremamente irritante que uma pessoa não saiba a diferença entre uma gravata e um cinto. Foi muita ignorância minha. É uma gravata e uma bela gravata. Foi um presente do rei branco. Foi, Mestre. Deu-me como presente de desaniversário. Como? O que é o presente de desaniversário? Um presente que é dado quando não é o seu aniversário, é claro. Mas eu gosto muito de presentes de aniversário. Não sabe o que está dizendo? Quantos dias há no ano? É, acho que é... É, trezentos e sessenta e cinco. Trezentos e sessenta e cinco. E quantos aniversários você faz? Um. Um. E se tirar um de trezentos e sessenta e cinco, resta quanto? É, trezentos e sessenta e quatro. Trezentos e sessenta e quatro. Isso mostra que há trezentos e sessenta e quatro dias para ganhar presente de desaniversário. E só há um para ganhar presente de aniversário? É a glória pra você. Mas eu não sei o que você quer dizer com glória. Quero dizer que é um belo e demolidor argumento pra você. Mas glória não significa um belo e demolidor argumento. Quando eu uso uma palavra, ela significa exatamente o que quero que ela signifique. Nem mais e nem menos. A questão é saber se uma pessoa pode fazer uma palavra significar tantas coisas diferentes. A questão é saber quem manda. Só isso. Agora sim. Vamos lá. Vamos lá. De todas as pessoas insatisfatórias que eu já conheci, esse foi o pior. Adeus. De todas as pessoas insatisfatórias que eu já conheci, Amém. Pronto, agora só me resta uma casa e serei rainha. Finalmente a oitava casa. Amém.